Tudo bom aí? Tamo aqui na roçada de Angola 7630 com articulado aqui ó, roçando a beira de estrada aqui ó lá na frente dá pra ver como tá ruim né? e aqui já tem um trecho que tá pronto aqui ó, né? Olha aí que beleza então tá, acompanha o vídeo aí que vai ter bastante roçada aí tamo aí arrochando anil rola 7630 e aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.